Conseguiram resistir por todos eles. Eles são poderosos. Ainda é cedo demais para julgar. Temos que deixá-los no limite. O que você está inventando? Estilo água! Ora, só frente de água! Suiketsu! Eu sabia que seria eu! Eu não vou conseguir aguentar pra cima! Eu não vou conseguir aguentar. Não é o que você está fazendo. Não é o que você está fazendo. Não é o que você está fazendo. Estilo Batera, Shutsu da Rejeição Agora o que vai ser? Aqui! Aqui?